Olá, sou a Ramonique, dentista da equipe de odontologia do Sesc Bom Retiro. Desde 2020, estamos utilizando máscaras e já não enxergamos o sorriso no rosto daqueles que conhecemos. Um sorriso expressa tanto, desde alegrias, empatia, até tristeza. E atualmente, mais do que nunca, tivemos que aprender a sorrir com os olhos, com o corpo e com a alma. Por isso, nós da odontologia propomos a seguir uma atividade em que você possa estilizar sua máscara e expressar um pouco mais de você. Escolhemos a máscara de tecido, pois vemos que ela ainda é a que a maioria das pessoas utiliza. Mas recomendamos que, se possível, você utilize a máscara PFF2 N95, como essa aqui, ou a máscara cirúrgica. A PFF2 possui 5 camadas e nível de proteção contra a COVID-19 de 95%, enquanto a máscara cirúrgica apresenta 89,5% de eficácia. Já a máscara de tecido, dependendo de como foi confeccionada, pode apresentar apenas 40%. Lembrem-se, não utilizem máscaras de tecidos finos, com tramas, que possuem espaços com porosidades e que não se adequem perfeitamente ao rosto, cobrindo o nariz e boca. Continuem usando máscaras, mesmo vacinados. Mas não se esqueçam do que ela esconde, a boca e os dentes. Cuidem da saúde bucal. E no final da atividade, respondam nos comentários a nossa pergunta. Boca, para que te quero? Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia, dentista aqui no Sesc Bom Retiro. E nós gostaríamos de saber como que anda o sorriso de vocês nessa pandemia. Estou trazendo uma proposta aqui de customização das máscaras de tecido, né? Que temos usado bastante nos últimos meses, no último ano. De certa forma, sim, para alegrar um pouco, enfim, transmitir um pouco de bom humor. Lembrando que a máscara de tecido deve ser de malha, né? De algodão, tecido duplo, para que ofereça a proteção. Nós vamos utilizar coisas assim fáceis, né? Tinta para tecido, qualquer marca, qualquer tipo. Pode ser a mais fluida, pode ser a mais grossinha. Um pincel e uma tinta, marcador para tecido, né? Que é uma caneta para fazer contorno. Rolhas, né? Para fazer carimbo. Se você não tiver rolha, pode fazer uso ou de tampinhas de garrafa ou alguma coisa, se tiver, com EVA. Enfim, dá para usar bastante a imaginação. Com a rolha, né? Nas duas partes dela, dá para a gente desenhar a figura que você quiser. Aqui eu fiz numa estrela e na outra parte, o coração. Aí, com o estilete, né? Você vai retirando o excesso até formar o cariminho. Ó. Tá? E aí, a gente vai utilizar aqui a tinta. Vamos pegar essa daqui que é vermelha. Põe um pouquinho aqui. Pega a parte do carimbinho com a rolha. Tirar aqui um pouquinho do excesso. Vem aqui na sua máscara. E aí, tem um coração. Vou fazer, acho que, mais um aqui. Aí, para dar um acabamento bem legal, você contorna e vai criando também outras cores aqui, ó. Com a caneta para tecido de tinta, de tecido. Agora, vamos fazer a estrela. Aqui, eu já trouxe até uma máscara, né? Já uma partezinha dela pronta. Vamos virar aqui. Por aqui, essa tinta do Lass. Vamos lá. Com a estrela. Pode até misturar as cores. Remorre aqui um pouquinho. Lá. E também pode utilizar o pincel, como eu falei. Para ajudar aqui a transferir também, se não quiser ir lá direto. Dependendo da tinta que você utilizar, né? Se não for uma tinta tão fluida como essa que eu estou usando. Legal. O que eu peguei aqui também foi um parafuso com fenda, que dá para a gente... Tentar fazer uma joaninha. Pessoal, só para finalizar, olha. Aqui eu carimbei mais estrelas, né? Aqui já estava pronta. Mas, assim, vocês podem ter a criatividade, assim, bem livre. E aqui, essa aqui de coração, como que ficaria? Para finalizar, lembrando, né? Que mesmo nós estando vacinados contra o Covid, devemos manter todos os cuidados, né? E, principalmente, não esquecer o que está por trás da máscara, né? Que é a boca, a saúde bucal, os dentes, né? Mesmo em tempos de pandemia, mesmo com uso de máscara, sempre dar, né? A importância de manter a saúde bucal, fazendo uma boa higienização, um fio dental, escovação e bons hábitos alimentares também. Tem, claro, né? A visita regular ao dentista. A visita regular ao dentista. Tchau, tchau.